Eita sardade, Mato Grosso! Olha só, isso aqui é uma viola chamada viola de coxo. Isso aqui é uma viola fabricada pelos matogrossenses. Eles usam basicamente uma madeira inteirista, né, Tarcísio? Exatamente, essa madeira, por isso que se chama de coxo, não mano velho. Geralmente o pessoal faz muito da madeira, da caixeta, né? Mais prática, mais fácil de você fazer, porque você faz um coxo mesmo, depois você vem com um tampo por cima. E as primeiras o pessoal usava como corda a tripa de carneiro. Para fazer as cordas? As cordas eram de tripa de carneiro, as mais tradicionais, né? Hoje em dia o pessoal que fabrica, não no Mato Grosso, que estão em outros lugares, eles geralmente já usam uma corda diferente. Uma curiosidade legal, geralmente a viola tem 10 cordas, né? E aí o resultado? Aquela ali só tem 5. É, mas acaba que faz o mesmo efeito. Faz o mesmo efeito? É fácil. Caramba, show demais da conta. Vamos tocar uma conhecida? Pô, vamos de casa? Tenho certeza que vai ter gente que vai levantar do sofá. Quer ver, escuta? Quer ver, escuta? O som da viola bateu, no meu peito doeu, o meu irmão. Assim eu me fiz tanta dor, sem nenhum professor aprendi a lição. Uma coisa bacana que eu encontrei aqui na casa do Tarcísio é um pouco da história retratada através de discos antigos. Hoje nós temos o Blu-ray, hoje nós temos o CD. Aqui, por exemplo, nessa história aqui da viola cabocla, que é viola cabocla, Tião Carreira e Pardim. Qual que é a música aqui? Cara, essa música, essa música é essa que você me pegou, viu? Porque você tem a viola cabocla do Tonico. E é assim, essa aqui no caso eu acho que é ela. Viola cabocla não era lembrada, veio pra cidade sem ser convidada. Então é essa moda aí. Esse menino da porteira aqui é o mesmo menino da porteira que fez sucesso com o Conselho Reis? Do Ted Vieira e do Luizinho. Os donos das rádios, que é uma concessão pública, começaram agora a perceber que a música e pira é um bom negócio. É um bom negócio. Gente, daqui uns dias vai estar tudo digital, AM, FM, vai ter toda aquela qualidade fantástica de som. Belmonte e Amaraí, saudade da minha terra. Olha aqui, Tunique e Tinoco, essa aqui de arrancar pica-pau do oco, gente. As 12 e mais de Tunique e Tinoco, destinos iguais. Como é que é essa tristeza do Jeca aqui, o pedacinho dela? Nesses versos tão singelos, minha bela, meu amor. Pra me ser, quero contar o meu sofrer, a minha dor. Eita lasqueira, gente de Deus, isso aqui dá uns dois parmos de dedo de prosa. Não, não, pera um pouquinho, pega o violão. Pega o violão, olha, poucas pessoas capazes que se lembram do Adalto Santos. Cantoria, mas as letras de Adalto Santos, gente, que bacana, era o chamado cantador. Esse é o famoso cantador. Canta essa aqui, como é que é? Como é que é o nome dela? Triste Berrante. Já vai bem longe esse tempo, eu sei. Tão longe que até penso que eu sonhei. Que lindo quando a gente ouvia distante o som daquele triste berrante E um boiadeiro a gritar Ei, eu...